Hoje foi que a perdi Mas onde, já nem sei Me levo para o mar Em vera me larguei E deito dessa dor Meu corpo sem lugar Ah, quisera esquecer a moça Que se foi de nossa Vera Cruz E o pranto que ficou Da morte que sonhei Nas coisas de um olhar Ah, nos rios me larguei Correndo sem parar Buscava a Vera Cruz Nos campos e no mar Mas ela se soltou No longe se perdeu Quero em outra mansidão Um dia ancorar e aos ventos me esquecer Que ao vento me amarrei E nele vou partir atrás De Veracruz De Veracruz De Veracruz E o pranto que ficou Do norte Que perdi Nas coisas De um olhar A ver Estrela Que para o que ficou De uma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto